Prazeres, escolhe bem Trabalha é do Jota Prazeres Vamos começar, vamos nessa, vai No escote, dê, dê, dê Que tipo de sorrindo essa banda? Putaria, 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 putaria No escote, dê, dê É putaria, tá É putaria, tá Menina, é putaria, tá É escote, dê, dê Desce, novinha, desce, novinha Desce, piranha, desce, piranha Desce, novinha, desce, novinha Desce, piranha, desce, piranha Venre, s Greg Hill Vamos nos picar de padrinho 拜拜 Pega risos, euteo O papo vendosto da 27 P Jordão Ulea, biciclauzente, tamo junto O nome de Elacoche Viado E vai socando, socando Socando na bocetinha E vai eccando E vai xicando E vai eccando Socando na bocetinha Loode de quem Loode de quem Seta aquella E saca Loode de quem Loode de quem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh oh, oh, oh 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 Vamos já! Vem, sabe! Pensa daqui! Ficam! Ficam! Quandelo secana Põe Nambora Caca modulha pra trá e chacala Caca sacualha Caca sacualha Caca sacualha Caca sacualha Caca modulha pra trá e chacala Caca sacualha Todo sabadão pau quebra na torre tá. Quando ela seca na... Alô D'abita e o Bojada. Quando ela seca na... Alô minha tropa da torre. Quando ela seca na... Alô minha tropa da cruzada vou bolhar essa porra! Só os clientes! Quando ela seca na... Quando ela seca na... Quando ela seca na torre. Api naia se... Quando ela se... Tu solta amiga dele. Api naia se... Vem pirã, vem pirã... Vem pirã, vem pirã... Que botaria, que botaria... Que botaria, que botaria... é putaria, é putaria... Fode, fode, fode... Fode para ouvir. Foda, 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 foda Foda a mão na xerequim 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 Foda a sequência do Vapo Vapo eu quero ver tu é no chão Foda a mão na xerequim 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 Cuspazêres, 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 cuspazêres Ele piquezinhos, e a Lancio Sajão tu gosta muito né Cuspazêres, é um piquezinho do estirado Cuspazêres, tembica rei do balão Caralho fio Cuspazêres, 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 cuspazêres Putaria no quarenta, o pique é esse Senta, rebola e quica no bolo Dos prazeres, dos prazeres, dos bons din-din É, tá ligado que a minha vida era assim A vida era espiranha correndo atrás de mim Tudo querendo usufruir do meu dia assim Tadinho no meu din-din Ai, tem uma que faz a minha mente virar Pra recordar jogo com massa doar Pra recordar jogo com massa doar Que menina pro ferido alça Quero beber naquela noite ela se tá com chaperó A divina pro veneno alça Pelo vicinheiro senta na balanceada Que calão Que menina pro ferido alça Quero beber naquela noite ela se tá com chaperó A divina do veneno lugar O vizinho tenta, a galoreza chega O chefe, o chefe, o chefe que tá passando O chefe, o chefe, o chefe que tá passando Olha a tropa do giló passando Olha a tropa do giló passando Olha a tropa do giló passando Aí, novinha Olha a tropa do giló passando 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 Pô Fugata Fugata, Pô Fugata, Pô Fugata gentil pipe capó No baile da torre a espiranha fica maluca No baile da jamaica a espiranha fica maluca Quando vê os amigos com a clock na cintura Quando vê os amigos com a clock na cintura Quem tá passando é o sorriso com a clock na cintura Quem tá passando é o estor com a clock na cintura Quem tá passando é o presidente com a clock na cintura Quem tá passando é o piquete com a clock na cintura Quem tá passando é o bolinha com a clock na cintura Quem passou foi o camisa 10 com a clock na cintura Quem passou foi o paulinho com a clock na cintura Quem passou foi o esquilinho com a clock na cintura Quem passou foi o Dio com a clock na cintura Estraba joga por altas piranha fica maluca 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 Escondidim, tá mola, zé prazer está meu maravilha Então para, joga, empina, é bola Roça a bucetinha na piroca da tropa Então para, joga, empina, é bola Roça a bucetinha na piroca da tropa Roça a bucetinha na piroca da tropa Oi, 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 no prazerês que eu me apaixonei Vou tacar a bucetadela, tacar a buceta Eu vou tacar a buceta dela, tacar a buceta Rosalvin que eu liberei Sendo devagarzinho, sui sendo devagarzinho Sendo devagarzinho, sui sendo devagarzinho Sendo devagarzinho,ふ,ว, bento na cara Sendo na pedra dos cri았os,ふ, temperatures Sendo na pedra dos criatos,ふ, quentes Sendo na pedra dos criatos, vai, vai, vai É isso rapaziada, trocou a idade, valeu, vou soltar mais duas musiquinhas, tá ligado? Era só apenas uns 20 minutinhos, tá ligado? E é o bicho, porra, essa daqui também, mas uma que tá parando tudo. É a Leque de Bebel, tudo junto, valeu? E é o bicho, aquele ping, vambora, viado. Falta aquela, falta aquela, falta aquela, falta aquela batidinha que eu mais gosto. Eu sou, eu sou envolvido, mas eu sei que você gosta, eu sou envolvido, mas eu sei que você gosta. Rota, dança com você, tá na minha pistola, rota, dança com você, tá na minha pistola. Vai sá, vai sá, não te creio que tá de bloco aqui na cinta, jogando essa bunda, abaixo o vacino. Vai sá, não te creio que tá de bloco aqui na cinta, jogando essa bunda, abaixo o vacino. As cocotas quinta, quinta 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 Tchau, tchau